Silvano Salles, o cantor apaixonado Se passar de um minuto, pode desligar na minha cara Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazendo amor Sem querer quarenta eu te liguei Escorro sozinho, meu celular tá com problema no display Uma hora dessa por sinal desculpa Mas já que me atendeu, escuta Se passar de um minuto, pode desligar na minha cara Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazendo amor Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazendo amor Sem querer, Karen, eu te liguei, escuro sozinho, meu celular tá com problema no display. Mais vezes acho que devia te dizer, mais vezes, que te amo e que te quero mais que qualquer coisa. Por essa noite vem morar aqui, aqui. Tem gente que chega e muda os planos da gente, e que faz a nossa vida caminhar pra frente. Agora sim eu sei pra onde ir. E nessa vida nada se leva, e no fundo todo mundo espera, um amor que venha pra somar, pra completar. O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu, tudo que é meu anjo é seu, e nem precisa rimar. O nosso santo bateu, bateu, o amor da sua vida sou eu, sou eu, tudo que é meu anjo é seu, e nem precisa rimar. E nessa vida nada se leva, e no fundo todo mundo espera, um amor que venha pra somar. O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu, tudo que é meu anjo é seu, e nem precisa rimar. O nosso santo bateu, bateu, o amor da sua vida sou eu, sou eu, tudo que é meu anjo é seu, e nem precisa rimar. Olaia Silvano Salles, o cantor apaixonado. O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu, tudo que é meu anjo é seu, e nem precisa rimar. Oi, tudo bem, que bom te ver, a gente ficou, o coração gostou, não deu pra esquecer. Desculpa a visita, eu só vim te falar, tô afim de vocês, se não tivesse vai ter que ficar. Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada, e dá outro gosto pra essa sua boca de ressacar. Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem. Se reclamar cê vai casar também, um cobulhão de bens, seu coração é meu, o meu é seu também. Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem. Se reclamar cê vai casar também, um cobulhão de bens, seu coração é meu, o meu é seu também. Se reclamar cê vai namorar comigo sim. Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem. Se reclamar cê vai casar também, um cobulhão de bens, seu coração é meu, o meu é seu também. Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem. Se reclamar cê vai casar também, um cobulhão de bens, seu coração é meu, o meu é seu também. Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, com um milhão de bens Seu coração é meu, o meu é seu também Vai namorar comigo sim Falando em saudade Do novo eu acordei pensando em você Já faz um mês que eu não te vejo Trinta dias que eu acordo pensando em você Não sei se você está bem Se está gostando de outra alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Vi uma foto sua com aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa No espaço do sorriso deu pra perceber O que será que tá faltando em você O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai 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 Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Ai, 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 ai Falando em saudade Tá aqui comigo a sua metade Falando em saudade, vem buscar logo a sua metade Falando em saudade, tá aqui comigo a sua metade Ai, 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 ai Falando em saudade, vem buscar logo a sua metade Silvão Salles, o cantor apaixonado Ela diz que eu sou seu amor primeiro E não há ninguém melhor do que eu nesse mundo inteiro Quando está comigo ela é só paixão, amor e ternura Fala que você foi só uma ilusão, só uma aventura Pois ela me diz que só é feliz quando está comigo Se eu sou maior e você é só um simples amigo A gente perdeu, nem você nem eu Vai cantar vitória Não há ganhador, só há perdedor Nessa louca história Não, não vamos brigar por ela Ninguém é dono dela Nem eu, nem você Não, não vamos brigar por ela Ninguém é dono dela Nem eu, nem você Pois ela me diz que só é feliz quando está comigo Se eu sou maior e você é só um simples amigo A gente perdeu, nem você nem eu Vai cantar vitória Vai cantar vitória Não há ganhador, só há perdedor Nessa louca história Não, não vamos brigar por ela Não, não vamos brigar por ela Ninguém é dono dela Nem eu, nem você Não, não vamos brigar por ela Ninguém é dono dela Ninguém é dono dela Nem eu, nem você Não, não vamos brigar por ela Ninguém é dono dela Nem eu, nem você Não, não vamos brigar por ela Não, não vamos brigar por ela Ninguém é dono dela Nem eu, nem você Nem eu, nem você Um abraço ao empresário José Alves O empresário apaixonado Existem momentos da vida Lembramos até morrer Passado tão tristes do amor Ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está preso em meu pensamento O tempo não vai apagar O ceresteiro das noites Vem vendo alvorecer Cuidado com pingos da chuva Flores para lhe oferecer O ceresteiro das noites Vem vendo alvorecer Cuidado com pingos da chuva Flores para lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nascia Dentre a penubra Dentre a penubra um rosto A janela pra mim sorria Um beijo uniu nossas vidas Mas sepultou sonhos meus Meses depois uma carta Vem vendo alvorecer Nela palavra a Deus O ceresteiro das noites Vem vendo alvorecer Cuidado com pingos da chuva Flores para lhe oferecer Os cabelos estão grisalhos O cereno das madrugadas Meu violão velho no canto Já não faço mais serenatas Abraço o calor do sol Choro quando vejo a lua A ceira das canções lindas Que cantem na sua rua O ceresteiro das noites Vem vendo alvorecer Cuidado com pingos da chuva Flores para lhe oferecer O ceresteiro das noites Vem vendo alvorecer Cuidado com pingos da chuva Flores para lhe oferecer Silvão Salles O cantor apaixonado Para de mandar mensagem carinhosa No meio da noite Só pra provocar Para de falar de mim Pros teus amigos Inventando assuntos Pra me alojar Para de se preocupar Com meus problemas Sua vida é corrida Tendo que cuidar Para de beijar Do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo Me apaixonar E se eu gostar E aí Você me aceita A vida inteira Já imaginei Aqui Nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente Se apaixonou E o beijo da gente Me iniciou Parece que a gente Já tá dependente Um do outro Isso é amor Você me sorriu E a vida mudou E a nossa história Só começou Parece que a gente Já tá dependente Um do outro Isso é amor Isso é amor Para de se preocupar Com meus problemas Sua vida é corrida Tendo que cuidar Para de beijar Do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo Me apaixonar E se eu gostar E aí Você me aceita A vida inteira Já imaginei Aqui Nosso apartamento Os filhos crescendo Eu acho que a gente Se apaixonou E o beijo da gente Me iniciou Parece que a gente Já tá dependente Um do outro Isso é amor Você me sorriu E a vida mudou E a nossa história Só começou Parece que a gente Parece que a gente Já tá dependente Um do outro Isso é amor Eu acho que a gente Se apaixonou E o beijo da gente Me iniciou Parece que a gente Já tá dependente Um do outro Isso é amor Você me sorriu E a vida mudou E a nossa história Só começou Parece que a gente Já tá dependente Um do outro Isso é amor Isso é amor Isso é amor Isso é amor Vem de mais um trago, quero ver se acabo com essa solidão Tô desesperado, fui atropelado por essa paixão Ela não gosta de mim, eu gosto dela mesmo assim Ela não gosta de mim, eu sei, eu gosto dela mesmo assim Mas eu não vivo sem ela, não, 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 eu já estou por o triste A minha vida sem ela é uma grande novela, sem final feliz Mas eu não vivo sem ela, não, 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 eu já estou por o triste A minha vida sem ela é uma grande novela, sem final feliz Ela não gosta de mim, eu gosto dela mesmo assim Ela não gosta de mim, eu sei, eu gosto dela mesmo assim Mas eu não vivo sem ela, não, 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 eu já estou por o triste A minha vida sem ela é uma grande novela, sem final feliz Mas eu não vivo sem ela, não, 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 eu já estou por o triste A minha vida sem ela é uma grande novela, sem final feliz Mas eu não vivo sem ela, não, 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 eu já estou por o triste A minha vida sem ela é uma grande novela, sem final feliz Silvão Sárez, o cantor apaixonado Seu polícia é que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar me afogando no álcool O som do carro no tábua Mana muda que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Seu polícia é que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar me afogando no álcool O som do carro no tábua Mana muda que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Me afogando no álcool O som do carro no tábua Mana muda que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou O meu amor me deixou O meu amor me deixou Eu não sei Eu não sei quanto tempo vai durar no seu amor Mas eu quero você pra viver Nessa estrada Sei que nunca estive só Escolhi seguir com você Vou te amar Vou ficar juntinho E sim Até o fim Até o fim Vou me abraçar O tempo vai passar Serei feliz Segura em minhas mãos Sei que o tempo vai ser cruel Mas eu prometi te amar A nossa juventude acaba e a velha se vem Juntos olhando o tempo passar E no final Eu te ajudo a levantar E me beijar depois que acordar Vem cá Eu jurei te amar no altar Esquece não Vou Saiba Que pra sempre Vou te amar Eu só quero poder Cuidar de você E jamais esquecer do seu nome E seus braços me protege e defende Eu só quero ficar com você Porque assim estou Estou Vim te dar amor Serei feliz Não vou te deixar Pra sempre vou te amar Confia em mim Segura em minhas mãos Sei que o tempo vai ser cruel Mas eu prometi te amar A nossa juventude acaba e a velha se vem Juntos olhando o tempo passar E no final Eu te ajudo a levantar E me beijar E me beijar depois que acordar E me beijar depois que acordar Vem cá Eu jurei te amar no altar Esquece não Não vou Saiba Que pra sempre Vou te amar E no final Eu te ajudo a levantar Eu te ajudo a levantar Eu te ajudo a levantar E me beijar depois que acordar Vem cá Eu jurei te amar no altar Esquece não Esquece não Saiba Que pra sempre Vou te amar Saiba Que pra sempre Vou te amar Giovanna Salles Cantor Apaixonado Sei que eu tô parado nesse posto há mais de uma hora Minha atitude é suspeita mas escute agora É que eu marquei com ela aqui Aguenta mais um pouco que ela deve tá chegando aí Tô pensando bem Tô achando que ela nem vem E eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Naofrentista Vê se sem conta eu vou gastar com álcool Vira da reserva põe só dez no carro Os outros noventa deixa pra eu beber Até ela aparecer Aofrentista Vê se sem conta eu vou gastar com álcool Vira da reserva põe só dez no carro Os outros noventa deixa pra eu beber Até ela aparecer Aofrentista 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 Pensando bem Tô achando que ela nem vem E eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Aofrentista Aofrentista Vê se sem conta eu vou gastar com álcool Vira da reserva põe só dez no carro Os outros noventa deixa pra eu beber Até ela aparecer Aofrentista Aofrentista Vê se sem conta eu vou gastar com álcool Vira da reserva põe só dez no carro Os outros noventa deixa pra eu beber Até ela aparecer Aofrentista MÍ量 Música 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 Um grande abraço a meu empresário José Alves Com dados para show 7-1 3-3-7-7 0-7-7-8 E 9, 1, 3, 2, 7, 8, 2, 2 Você saiu, falou que nunca mais ia voltar Queria ser feliz, sem mim tá bom Ha, 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 eu duvido Juro que não é praga minha, mas não vai encontrar Alguém que te ama e tanto se quer ir, então vá Ha, eu duvido Eu tenho pena quando perceber que foi um passatempo e nada mais Uma vontade e um aumento Vai bater arrependimento Aí cê vai lembrar de mim Aí cê vai lembrar de mim Tá vendo? Você não me escutou e tá aí sofrendo Foi procurar lá fora o que tinha aqui dentro Enxuga essas lágrimas e olha bem no fundo dos meus olhos Bem feito Ninguém mandou sua aventura cair em tentação Agora sim, entrena com seu coração Você estragou tudo e agora vai pagar pelo que fez Bem feito Eu tenho pena quando perceber que foi um passatempo e nada mais Uma vontade e uma vontade e um aumento Vai bater arrependimento Aí cê vai lembrar de mim Aí cê vai lembrar de mim Tá vendo? Tá vendo? Você não me escutou e tá aí sofrendo Foi procurar lá fora o que tinha aqui dentro Enxuga essas lágrimas e olha bem no fundo dos meus olhos Enxuga essas lágrimas e olha bem no fundo dos meus olhos Bem feito Ninguém mandou sua aventura cair em tentação Agora sim, agora sim, entenda com seu coração Você estragou tudo e agora vai pagar pelo que fez Perfeito Eu sabia quando aí rolar demais o santo desconfia Eu sabia Eu sabia Disse que vai trouxer do que pura mentira Eu sabia Que irrigações de amigas não eram normais E mentia sobre seus encontros casuais Eu sabia Eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a faça Que brincadeira sem graça Bandida, raíra, falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era foda Bandida, raíra, falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar no book rosa Só falta eu te encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era foda na cama Quanto mais bandida Mais meu coração te ama Eu sabia Eu sabia Quando aí rolar demais o santo desconfia Eu sabia Disse que vai tudo cedo que pura mentira Eu sabia Eu sabia Que em ligações de amigas não eram normais E mentia sobre seus encontros casuais Eu sabia Eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a faça Que brincadeira sem graça Bandida, raíra, falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar no book rosa Jogar a maquiada não me engana Por isso era foda Bandida, raíra, falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar no book rosa Jogar a maquiada não me engana Por isso era foda na cama Quanto mais bandida Mais meu coração te ama Música Silvano Salles O cantor apaixonado Apaguei a luz do quarto Na cama no travesseiro Tem seu cheiro pra todo lugar Deixa o rádio ligado Tá na hora, é agora Nossa música já vai tocar Não atende o telefone Tá online, não responde Eu aqui tão só Outra vez o desespero Arrebenta o meu peito Será que não vai ter dó? Será que vai ficar pior? Vai doer Eu sei que eu não sou capaz De esquecer o amor que você faz Se antes eu bebia tô bebendo mais Vai doer Eu sei que eu não sou capaz Rapaz que este é o seu amor que você faz Se antes eu bebia tô bebendo mais Tá doendo demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tá doendo demais Ai, 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 ai Não atende o telefone Tá online, não responde Eu aqui tão só Outra vez o desespero Arrebenta o meu peito Será que não vai ter dó? Será que vai ficar pior? Será que vai ficar pior? Vai doer Eu sei que eu não sou capaz De esquecer o amor que você faz Se antes eu bebia tô bebendo mais Vai doer Eu sei que eu não sou capaz De esquecer o amor que você faz Se antes eu bebia tô bebendo mais Tá doendo demais Tá doendo demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Quantas vezes eu tentei Já cai e levantei É você que me mantém de pé Não preciso gritar Você vem me salvar Você sente quando vou chorar Parece não ser desse mundo Porque você sabe de tudo Não sei se é ser humano Você é um anjo Exagero é falar de você Passo meu tempo te admirando Só queria saber Se é ser humano Você é um anjo Diz aí Quero ouvir de você Eu não sei se te mereço tanto Só queria saber Se é ser humano Você é um anjo Parece não ser desse mundo Porque você sabe de tudo Porque você sabe de tudo Não sei se é ser humano Você é um anjo Exagero é falar de você Passo meu tempo te admirando Só queria saber Se é ser humano Você é um anjo Diz aí Quero ouvir de você Diz aí Eu não sei se te mereço tanto Só queria saber Se é ser humano Você é um anjo Você é um anjo Exagero é falar de você Exagero é falar de você Passo meu tempo te admirando Só queria saber Se é ser humano Você é um anjo Diz aí Quero ouvir de você Eu não sei se te mereço tanto Só queria saber Se é ser humano Se é ser humano Você é um anjo Se é ser humano Se é ser humano Se é ser humano Silvano Salles, o cantor apaixonado Às vezes me dá vontade de ir pra cidade, arranjar outro alguém Pra ver se você se toca, é que eu não sou boboca, não sou jão de ninguém Mas esse meu coração só me deixa na mão, já não é mais meu Tenho que admitir, não vou sair daqui, sou escravo seu Se você me deixar, eu sei que eu morro, eu sei que eu morro de amor Se você me deixar, eu sei que eu morro, eu sei que eu morro de amor Se você me deixar Às vezes me dá vontade de ir pra cidade, arranjar outro alguém Pra ver se você se toca, é que eu não sou boboca, não sou jão de ninguém Mas esse meu coração só me deixa na mão, já não é mais meu Tenho que admitir, não vou sair daqui, sou escravo seu Se você me deixar, eu sei que eu morro, eu sei que eu morro de amor Se você me deixar, eu sei que eu morro, eu sei que eu morro de amor Se você me deixar, eu sei que eu morro, eu sei que eu morro de amor Se você me beijar, eu sei que eu morro, eu sei como te amou Se você me beijar Rota Silvano Salles, o cantor apaixonado Tava em casa pensando em nós dois Fiz uma viagem, voltei no tempo Quando percebi que já foi, veio o arrependimento Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso e apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei São quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua Vejo em outros braços que não são os seus Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oi saudade, oi teu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi saudade, oi teu medo E nunca mais ter o seu beijo Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso e apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei São quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua Vejo em outros braços que não são os seus Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro São quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua Vejo em outros braços que não são os seus Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oi saudade, oi teu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi saudade, oi teu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi saudade, oi teu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi saudade, oi teu medo De nunca mais ter o seu beijo Silvano Sales, o cantor apaixonado Silvano Sales, o cantor apaixonado E depois de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume Silvano Sales, oi teu medo O telefone toca e eu penso que é você Vejo que é engano e não quero atender O que será que está fazendo agora? Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra E tanto faz Manda um WhatsApp Mensagem no Face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio O que você tem aí? E você tem aí Cai a madrugada e não consigo dormir Esperando você voltar Eu sei de ficar em casa E parei no bar E a som desse mais um aí Que esse modão vai me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra E tanto faz Manda um WhatsApp Mensagem no Face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra E tanto faz Manda um WhatsApp Mensagem no Face E em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra Manda um sinal pra dizer que tá bem Agora tá fazendo frio E você tem aí Cai a madrugada e não consigo dormir Esperando você voltar Eu sei de ficar em casa e parei no bar E a som desse mais um aí Que esse modão vai me acabar Eu mando um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, a vida tu faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, a vida tu faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, a vida tu faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mas agora já sei Que ela não vai mais voltar Mas agora já sei Que ela não vai mais voltar Silvano Salles, o cantor apaixonado É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrume minha mala, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrume minha mala, tô caindo fora Arrume minha mala, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Matar minha sede de fazer amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Uh, 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 uh A MRS 2, vincila 4, vincila 5, vincila 5, vincila id licorna 5, vincila 9, vincila9 do trupeiro de怎樣 Tá estragando tudo com esse assunto agora Isso não é hora Quer saber o que? Se a verdade vai doer Você já sabe a resposta E parece que gosta Eu sei que a gente começou errado Eu poderia até ter evitado Mas não funciona assim com o coração Eu poderia ter falado não O nosso pouco tempo é tão contado Não tem por que procurar um culpado Vamos com cuidado Se descobrir tá tudo acabado Mas pensando bem Deixa ela saber Que eu tô com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Nem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá Eu sei que a gente começou errado Eu poderia até ter evitado Mas não funciona assim com o coração Eu poderia ter falado não O nosso pouco tempo é tão contado Não tem por que procurar um culpado Não tem por que procurar um culpado Vamos com cuidado Vamos com cuidado Se descobrir tá tudo acabado Não tem por que procurar um culpado 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 Nunca mais eu volto lá Deixa ela saber Então não tem por que procurar um culpado Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto